Sem espaço com Roger no Grêmio, jogador vira tema no Fortaleza e empresário se manifesta sobre possível acerto. Mesmo não estando em um grande momento no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza segue bem avaliado por outras equipes no mercado da bola. Neste momento, a ideia é não se desfazer de peças consideradas importantes da comissão técnica de Juan Pablo Vosvoda, já que, recentemente, o clube teve a saída de Iago Pikachu para o futebol japonês. Pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o Grêmio enfrenta o Tombense às 16h30, dentro de casa, na arena. Neste momento, a equipe gaúcha segue na 4ª colocação, com 29 pontos. O primeiro colocado é o Cruzeiro, com 9 a mais que os comandados do técnico Roger Machado. Até aqui, o tricolor gaúcho soma 7 vitórias, 8 empates e 2 derrotas, totalizando 56,9% de aproveitamento. Além de reforços, a diretoria gremista também não nega que o elenco pode sofrer novas saídas. Neste momento, uma situação acompanhada de perto é a de Thiago Santos, que não está nos planos de Roger. Equipes da série já demonstraram interesse em um possível acerto, mas nada de concretou chegou à mesa da diretoria. Diante de várias especulações, o site Sou Fortaleza entrou em contato com o staff de Thiago para saber se há algum interesse do tricolor de aço e a resposta foi não. Nesta temporada, o atleta soma 16 embates e nenhum gol marcado. Os jogos aconteceram pelo Campeonato Brasileiro Série B, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Gaúcho. Na carreira, Thiago Santos, de 32 anos, foi revelado nas categorias de base do Serrano Centro-Sul, tendo ainda passado por Serrano PR, Nacional de Patos MG, Araxá, Ipatinga, Linense, América Mineiro, Palmeiras e FC Dallas, dos Estados Unidos. De acordo com os dados do portal Transfermarkt, o vínculo do volante com o Grêmio tem duração até dezembro de 2023. O seu atual valor de mercado é de 800 mil euros, cerca de 4,3 milhões de reais na cotação atual. Comente aqui abaixo se Thiago Santos seria um bom reforço para o Fortaleza. Se você gostou do vídeo e não quer ficar por fora das últimas notícias do Leão, se inscreva no canal e compartilhe. Obrigado.